Separei o role, quem sabe a gente se esparre algum role Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Vai morrer ou vai matar? A noite é mais ferreira, após tudo amanecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou! Matar ele caralho! Matar ele caralho! Por isso mesmo que agora, mano, se eu sair do meio do mato, agora eu mudo o clima É porque eu vim pra tirar meu freestyle, por isso mesmo que agora eu te mato no ringue Sabe por quê? É que eu sou uma benção chinesa com a flecha que vai quebrar a pedra do xilingue Eu não tô no xilingue, eu não tô com a pedra, cê sabe por que, meu mano, que cê destaca Eu tô correndo e tirando pedras do caminho, do castelo, pra que os menor não bote pedra na lata Minha púpula dilata, eu sei que esse homem é de lata Só que você tá na carrocinha, eu não quero pitbull, pescoço é do vira-lata Qual a conexão? Não dá pra entender, por isso mesmo que agora eu faço a rima e isso me irrita Quem dera mesmo que a pedra no cachimbo dos moleque fosse pepita Não dá pra entender e pra mostrar, por isso mesmo que agora eu desobo Mano, cê tá falando de várias pedras, olha só essa aqui do bloco que tá no nosso solo É por isso que eu sou inteligente, quando eu tô rimando eu sou frequente Não é pepita, eu faço ouro, escrevo rimas num bloco de nota No futuro, conto um bloco de nota diferente Vi que hoje cê não tá rimando, faça a ideia mais verdadeira Não tem pepita de ouro porque esses caras que tão à frente do crime tão tapando o sol com a peneira Dependendo da sua finura ou tamanho, será mesmo que cê vai se levar Ou do sol você ainda quer tomar um banho Eu vim pra mostrar que você pode ser pedra no capítulo É ridículo, por isso mesmo que agora eu me inspiro Sabe por que minha moeda é de pedra e os duzentos reais é no papiro Eu não, só no Pix, dez mil reais do sábado só por eu fazer rap na track É por isso mesmo que quando eu rimo eu inspiro uns moleque Não é pepita nem pedra por esse motivo, cê sabe que eu sou MC Sou o cobre que te cobre de porrada e o ouro da casa o que cê fez pra tá aqui Avisa lá que o jovem, ah, mano o cara que era doente não conseguiu fazer uma taga Com aquele cara que veio do céu eu vou dizer porque o meteoro fez a minha espada Lembra eu te mostrar por isso mesmo que eu vou te falar A diferença do cara que canta pra ganhar e o maluco que paga pra cantar Não paguei pra cantar, cantei pra ganhar, cantei pra fazer, cantei pra mudar Vida de vários que não viu isso daqui como rolê Eu mandei você se fuder, sabe porque que você vai perder? Eu não canto pra pagar, eu cantei pra você, paga pra ver Aê, família, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das imãs do Muan Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das imãs do Gomes Gomes 1x0, certo? E tudo que vai... Volta! Volta! E aê, vamos mandar o Bolsonaro se fuder que é a hora, certo? Levanta a mão porra que eu odeio o Bolsonaro nessa porra aí, tio Só que eu odeio, hein? Tem várias pessoas de mão agachadas E aê, levanta a mão E aê, é assim, ó Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do butico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do butico do Brasil E aê, uou, 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 uou Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá A sua espada veio do meteoro, mas aqui eu sou o cavaleiro da lua Cê sabe por que que sua ideia é feia Não sou meteoro, minha meta é ser o Horus Porque existem menos deuses do que da areia Eu tô rimando muito, eu tô num conjunto Eu posso mudar assunto É por isso mesmo que quando eu tô presente Esses deuses do Egito vão virar presunto Suave, mano, por isso mesmo que agora você tá falando de herói Mas agora leva um pau, cê tá falando de Deus Só que eu sou o Shazã, seu mundo da religião, cê vai pra orto, plano material Eu vim pra te mostrar Que no final das contas é melhor cê lembrar É o olho de oros, mano, para onde você olha é a energia Mano, se é o bem ou o mal, cê vai matar Meu Shazã é o ATP, seu Shazã é um herói E é por isso mesmo que pra mim não me interessa Cê nem me conhecia, mas eu tava na casa Diz, eu uso o Shazã pra ver qual o som meu que toca na festa Eu te bato, eu tô na fresta da porta, idiota Com os dois pés na janela Olhando o mundo de concreto E vendo que a selva é gigante, mas ainda é bela Será mesmo que ela é bela? Ou será que a vida não é bela dentro da sua casa? E cê tem que ver na sua janela pra conseguir sentir o vento nas asas Eu vim pra mostrar pra você Que agora a mano a rima é desse jeito Você é o Shazã, o raio é só figuração Os caras tentando matar no peito Eu não tô com raio, sabe por que? Tô na improvisada Realmente a vida é muito bela E lá fora é bala Mas tá bela dentro da minha casa Porque eu tô colando coisa pro meu filho Cê sabe por que meu mano quer a improvisada? Tem que ter vento nas costas pra ter a asa Desculpa, Iguro, minha perna é minha caminhada Não, meu truta, eu tô diferente Por isso mesmo que eu vou te falar É que truta, eu sou o rei do céu Fazer não vence, não passa nem voar Dá pra entender se eu passo na carroça Se eu sou o hélio que passa no sol Ele tá passando junto com o cavalo Por isso que agora cê morreu de velotron Cavalo, eu tô no tabuleiro Eu tô na batida Faça a vida lá que cê mudada Quando eu tô rimando E faço rimas aqui improvisada Vocês ouviram que ele é o Deus do céu Então me explica o que que aconteceu Ô Deus do céu Meus amigos são estrelas Sobiam no céu depois que eles morreram Eu tinha dito que eu era apolo Deus do sol e não Deus do céu Será mesmo que agora você é urano Por isso mesmo que você virou réu Você é o Deus do céu, mano Você vai cair Por isso mesmo que agora Eu vou ter que te falar Um engraçado truta É que os caras arrancou o testículo Só que virou a deusa do amor Quando caiu no mar Aê família, vocês ouviram as imãs certo? Monto consciente, por além de rima Muito barulho pra quem gostou das imãs do Gomes Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das imãs do Mulrã Calma, alto inconsciente pra um só Barulhos, barulhos, pra quem gostou das imãs do Gomes Muito barulho pra quem gostou das imãs do Mulrã É isso, Gomes é o segundo finalista Obrigado 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 Obrigado